A gente está agora aqui na beirada do navio para ele poder sair. Essa é a Avenida de Maia. A minha coisa linda. Estou esperando um filme. O navio partiu. Oi povo! Êêêê! Paraíso! Uhul! Have fun! Olha o navio! Coisa mais massa. Carnival. O tempo não está muito agradável, mas está valendo.